Durante a reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano da ALBA foram aprovadas duas audiências públicas para serem realizadas no mês de outubro Segundo a presidente do colegiado, a deputada Maria Del Carmen entre os assuntos estão a implantação de um aterro sanitário no município de Simões Filho localizado a 36 quilômetros de Salvador e a privatização da Eletrobras O aterro metropolitano de Salvador já está muito próximo de esgotar a sua capacidade É preciso resolver esse problema de como para onde irão os resíduos desta região, da região metropolitana mas não dá para fazer isso sem integrar com os demais municípios Existe uma entidade metropolitana, a entidade metropolitana tem que ser ouvida o debate tem que ser constituído com todos os municípios e é preciso de que a população que está nessa região seja ouvida Aprovamos hoje também a realização de uma audiência pública sobre a questão da privatização da Eletrobras lançada aí já pelo governo federal que nós não podemos aceitar E a importância da Eletrobras é uma questão de soberania nacional Ela produz um terço da energia produzida no Brasil Já a Comissão de Educação também aprovou duas audiências públicas Uma para falar sobre o Parlamento Jovem e a outra para discutir a atual situação da educação infantil no Estado Outro destaque da reunião foi sobre o lançamento da pauta Embraile que tem o objetivo de facilitar a participação dos deficientes visuais nas reuniões Hoje a gente teve a felicidade de ver um pedido da luta da pessoa com deficiência é que ter as informações da Casa do Povo que é a nossa Assembleia em Embraile A nossa Comissão de Educação é a primeira a ter atas agora registradas em Embraile para pelo menos naquelas audiências que tem esse assunto específico e nós tivemos uma audiência sobre educação inclusiva há cerca de alguns meses atrás já vamos ter essa informação disponibilizada Estamos também pedindo intérprete e tradutores de Libra para acessibilizar ao deficiente auditivo as informações dessa Casa na TV Assembleia O segundo tema da nossa Comissão foi a definição de critérios para o Parlamento Jovem Importante trazer a juventude para dentro desta Casa Construir cidadania desde cedo e cidadania também fazendo com que eles conheçam o mundo da política Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da ALBA foram apreciados e aprovados 10 projetos de lei Entre eles, um que dispõe sobre a criação de um método para facilitar a identificação de corpos no Instituto Médico Legal de iniciativa do deputado estadual Marcelino Galo Hoje nós votamos um projeto que na minha opinião tem uma grande relevância de autoria do deputado Marcelino Galo que cria um mecanismo de regulamentação da identificação de corpos com um método aferido de 100% de certeza para que evite inclusive dúvidas no momento da identificação dos corpos é um momento de muita dor das famílias e sempre em situações desse tipo é necessário que a gente tenha uma resposta mais imediata e que não gere dúvidas na identificação do familiar Os deputados da Comissão de Finanças e Orçamento aprovaram as contas do governo referentes ao ano de 2015 Agora, depois de aprovado, o texto segue para a aprovação no plenário da ALBA Foi debatido as contas do governador Rui Costa do ano de 2015 e foi aprovado por maioria aprovando as contas e agora vamos levar para o plenário a adição será no plenário é apenas uma recomendação da aprovação do parecer inclusive do TCE que recomendou a aprovação dessas contas foi por maioria 4 a 3 e venceu o parecer do novo deputado Zé Raimundo